Olá pessoal, bem-vindos mais uma dica, vamos fazer então assim, vamos fazer um cadastro via SQL, comando SQL, vamos usar a nossa palitinha DBGO aqui, do TA do Connect, ok? Beleza? Então eu vou pegar aqui, então vamos pegar uma conexão, vamos dar dois cliques, vamos dar um build, e eu tenho aqui o Office 16, ok? E eu tenho a minha fonte de dados aqui, no nosso estudo, 21, beleza? A minha conexão é... deixa eu só botar aqui para você, não, parei, ela não aparece aqui na filmagem, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, a minha tela aqui, ó, eu vou pegar esse arquivo aqui, testes ADCB, beleza? Eu vou pegar as propriedades dele, tá? Vou copiar aqui, beleza? E vou colocar aqui na minha... E o nome do arquivo também, para a minha base de dados, né? O caminho da minha base de dados e o banquinho que a gente vai usar aqui, tá? Lembrando que isso aqui é... Esse banco é um Axis, foi... a gente elaborou com o Axis, tá? O Axis da Microsoft, beleza? Então tá. Damos OK aqui, OK. Tá? E eu posso, então, verificar. Eu vou tirar aqui o login prompt, vamos dar um connect, veja que já está conectado, tá? Então já temos true aqui, nossa conexão. Aí eu vou pegar uma... TA do Query, né? E... Vou pegar também, no Data Axis, um TDataSource, que eu vou ligar, então, com a nossa TA do Query. Além disso, para pegar os nossos dados, vou pegar aqui um DB Grid. Vou setar com o nosso Data Axis, beleza? Acho que eu até já tenho algumas coisas aqui dentro. Vou ver depois. Acho que dá na minha tabelinha aqui. Ah, não, tá. Parei. Claro, eu não conectei, né? Pronto, agora sim. Conectamos. E... Olha só, pessoal. Veja bem as mensagens que estão dando aqui. Olha que mensagem que deu aqui quando eu fui fazer true. Ele não tem, ou seja, ele não tem propriedade, está vazia a nossa Query. Então, vamos fazer o seguinte. Está vazia, nós vamos preenchê-la, né? Eu vou colocar aqui, então, select from... Minha tabela lá, na base de dados, Axis, tá? Na minha... No meu banco de dados, Axis, é produto. Agora sim. Ó. Veja que eu já tenho algumas coisas aqui, tá? Vou dar dois cliques aqui pra colocar. Deixa eu só diminuir a minha base de... Pra 200, aí fica melhor. Aparece tudo aqui, beleza? O custo. Aparece aqui. Eu vou pegar o fio de editor. Vou editar meus campinhos aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui. E no custo aqui, vamos colocar... Vence True. Pronto, agora sim. Temos aqui, então. Beleza? E o que nós vamos fazer agora? Agora, então, nós vamos inserir um adequado. Deixa eu só pegar esses meus componentes aqui. Puxar um pouquinho mais pro lado. Aqui eu tô arrastando o pessoal usando o Ctrl e mais a setinha direita, tá? O sete esquerdo, pra cima e pra baixo, você movimenta. Você movimenta aqui, então, esse grupo. Bem, vamos lá, então. É um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho... Eu diria assim... Deixa eu só pegar aqui a... Ele é um pouquinho diferente. Deixa eu buscar a minha parte de dados aqui. Prontinho. Pronto. Como eu tava dizendo, ele é um pouquinho diferente da maneira de fazer com a nossa query tradicional. Ok? Ela é um pouquinho diferenciada, tá? É... Da maneira que a gente faz tradicionalmente. Mas, não é difícil, não. E a gente vai fazer agora. Vamos lá, então. Vamos dar um clique aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer... A gente vai criar uma variável... É... De uma classe chamada tparameter. Eu vou colocar aqui, então, o parâmetro, tá? Que é a minha variável que eu vou pegar. E ela é do tipo tparameter. Beleza? Criamos essa variável. E depois, então, a gente faz... A nossa query. Vamos lá, então. Which... Eu não vou nem trocar... É... O nome, tá? Não tô trocando nome de componente. Beleza? Então, vamos lá. Begin. E aqui nós vamos dar um close. Até aqui tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Você vai notando aí que, por enquanto, é tudo normal. SQL. ADD. E nós vamos fazer o seguinte. Insert. Intu. Produtos. E aí eu vou pegar os campos de produto aqui. Quais eu vou inserir? Eu vou inserir aqui. Os campos são esses aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Tabela produto aqui, ó. Tá? O código, como é autoincremente, eu não preciso. Eu vou inserir apenas... Opa! Chegou aqui no canto, né? Eu vou inserir apenas, então, a data. O produto. Que são os campos da minha tabela, tá? Esses campos aqui são da minha tabela produtos, tá, pessoal? Unidade. Quantidade. E custo. Beleza? Fecho aqui. Fecho a expressão aqui. Minha linha. E começo, novamente, outra linha aqui, porque a gente precisa continuar, né? Para a gente pegar agora os valores. Os valores serão quais? Os valores, como eu vou entrar, eu vou querer intuir, eu vou ter que, então, criar parâmetros. Parâmetros. A gente se cria com dois pontos. Você bota o nome que você quiser. Eu coloco P na frente de parâmetro. Não é obrigatório. Eu coloco até para decifrar que é parâmetro. E vou usar, então, o parâmetro P-DAT. P-DAT eu vou colocar. O outro parâmetro, eu vou usar ele como P-PRODUTTO. O outro parâmetro, eu vou usar ele como P-UNIDADE. Opa, faltou o P aqui, né? Só para ficar uma coisa mais legal. O outro, eu vou usar como P-QUANTIDADE. E, por último, eu vou usar, então, como P-CUSTO. Prontinho. Aqui, então, estão os nossos parâmetros. E a nossa instrução é essa que é. Por enquanto, até aí, tudo tranquilo. Não tem nada de diferente, né? Referente às outras instruções que a gente tem aí. As outras instruções. Muito bem. Seguindo, então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar, agora... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu dar um ENTRE aqui. Eu até vou pegar e vou dar um espaço aqui. Por quê? Ah, peraí. Está errado aqui, agora. Pronto, agora sim. Eu vou dar um espacinho aqui, ó. Porque agora sim. Agora eu vou dar mais um. Agora deixa eu espaço. Agora vem a diferença aqui, pessoal. Olha só. Nós vamos usar a nossa variável parâmetro. E o que ela vai ser? Ela vai ser igual o quê? Mesmo tendo it aqui, eu preciso... Digitar aqui novamente a do QE. Tá? Aqui. Pronto. E o que eu vou pegar dela? Eu vou pegar o parâmetros. E aí, depois que vai vir o nosso conhecido parâmetro. Vai nem. Aqui. Então, nós vamos pegar o primeiro parâmetro. Vai ser o pData. Tá? Outra diferença é que eu não coloco aqui o tipo. Eu vou determinar o tipo depois. Aqui. Logo embaixo aqui. Então, vai ser parâmetro. Agora sim. Data type. Qual é o tipo da nossa? Então, vai ser FT data. Date. FT date. Tá? E por último aqui, então. é como a gente vai pegar esse valor. Como a gente vai pegar esse valor. Então, parâmetro e valo E. Eu vou pegar da onde? Da onde é que eu vou pegar esse valor que eu atribuí? Eu atribuí ali. Para ser pego, no caso, né? Que a gente usou o parâmetro. Eu vou pegar o primeiro da data. Eu vou pegar do mask. Edit.txt. Mas, como é data, eu tenho que fazer a conversão. Então, vai ser STR to date. Vou colocar aqui. Veja bem. Aqui eu estou usando o mask.edit. Então, é o mask.edit. E aqui os edit para a gente fazer a inserção. Isso aí, então, agora. É o primeiro. Já está pronto. Beleza? Vamos dar um toque aqui. Eu vou agora pegar, então, parâmetro. Vou fazer novamente. Adequado.query, né? Ponto. Parâmetros. Ponto. Parâmetro.byName. Tá? E vou pegar agora o segundo, que é p. Produto. O parâmetro. O nosso parâmetro. Opa. Está errado aqui, né? Parâmetro, tá? Vai ser igual. Opa. Igual não, né? O dat. Vamos colocar agora o tipo de campo que a gente vai usar, né? Nós vamos usar. Agora vai ser o ftString. Porque nós vamos trabalhar com uma string, né? O nome do produto é uma string. E o parâmetro, ponto, o valor do parâmetro, que a gente dá onde é que a gente vai pegar essa informação, é do edit1.text, tá? Olha só. Nós vamos pegar do edit1 aqui. Eu vou copiar aqui, para se tornar muito... Senão, aí mesmo assim, vai ficar um pouco extenso o vídeo. Vamos colar aqui. E o outro, então, vai ser o parâmetro. Apenas vamos trocar aqui para p.unidade. E ele vai ser o tipo, vai ser string também. E vai estar no edit2, tá, pessoal? Edit2. Agora, quantidade. P. Vou botar aqui. Quantidade. E ele vai ser agora o tipo... A quantidade, ele vai ser do tipo integer, tá? Porque eu peguei numérico lá. Vou pegar integer, ftInteger. E vai estar no edit, quantidade, vamos ver, 3. Tá? Beleza? 3 aqui. Só que, como é o inteiro, nós vamos ter que fazer a conversão. De string para inteiro. Prontinho. Agora, vamos colar aqui. Nós vamos pegar o último aqui, que é o p-custo, né? Que é o custo do produto. P-custo, que é do tipo FT. Eu posso botar aqui até o tipo corrente, tá? Que é o tipo dinheiro, o float, tá? E vai ser o edit 4. Só que daí eu tenho que fazer o seguinte. Str to float. Beleza? Colocamos aqui. Tá, pessoal? Então, a gente já pegou todos os parâmetros, né? Que precisava. E agora a gente simplesmente vai dar um exec. Opa. Exec. SQE. Tá bom? Muito bem. Então, a gente fez aqui agora a query. Veja que é um pouquinho diferente, né? Da tradicional, né? Tipo a tradicional que eu digo lá da... Pra gente fazer com a query do file DAC comum lá, né? Se a gente fosse fazer aqui, né? A gente escreveria diferente aqui o parâmetro. Seria apenas o parâmetro by name, né? E o nome aqui do parâmetro e o tipo. Então, ele é diferente. Eu até vou colocar aqui, ó. Vou dar um espaço aqui. Vou colocar na fdquery fire DAC. Olha só. Seria, então, assim. Apenas o parâmetro parâmetro. Parâmetro by name, né? O tipo do parâmetro. O parâmetro, quer dizer, né? E faz date. Beleza? E seria, então, o restante seria igual aqui. Tá? Só pra botar pra você aqui, pra você ver. É um pouquinho mais trabalhoso aqui, mas funciona tranquilo, tá? Então, seria assim no file DAC. Beleza? Na fdquery. Vamos lá, então. Vamos compilar. Vamos compilar isso aqui. Vamos ver se não tem nenhum erro. Ó, tem um erro. Deixa eu ver o que deu de erro aqui. Ah, não. Tá, tá, tá. Aqui, escrevi parâmetros com parâmetros. E, claro, só pode dar erro, né? Ah, e pior que eu tenho que arrumar todos agora aqui. Porque eu colho. Eu nem vi. Eu colei. Aqui, ó. Não é parâmetros. Vamos ajustar todos eles aqui. E mais esse aqui, né? Acho que agora... Vamos ver se tem mais algum erro. Vamos compilar. E vamos fazer um teste. Nós temos... Então, vamos lá. Eu vou colocar hoje dia 20, de 11, 2021. Vamos colocar aqui, então, o lápis preto, tá? A unidade, nós vamos colocar a unidade. Quantidade 5. Valor 1,58. Vamos inserir. Eu vou fechar aqui pra ver se realmente gravou. Ó, perfeito. Tá aqui, ó. Lápis preto, a data, a unidade, 5 e o valor 1,58. Beleza? Então, quer dizer que funcionou, né? Nossa query, tá? Funcionou nossa query. Deixa eu só fazer aqui. Eu vou fazer assim. Which... A do query, vou dar um do aqui. Vou dar um begin. E vamos colocar aqui o close. O SQL.clear. E vamos colocar o SQL.add, né? Select, tá? From. Agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos pegar agora e vamos fazer a seleção da nossa tabela pra aparecer quando a gente adicionar lá, tá? E aqui vamos dar um open. Podemos até... Vamos fazer assim, vamos lá, então. Vamos fazer um teste. Então, vamos começar aqui. Vamos colocar dia 20, dia 11, dia 21. Vamos colocar aqui régua. Unidade, quantidade e o valor. Inserir. Ó, veja aqui. Já inseriu, tá, pessoal? Veja que... Por que que eu fiz isso aqui? Por que que eu coloquei isso aqui logo abaixo? Eu tô usando a mesma query, apenas. Por isso que a gente usa o close pra fechar o clear. Ela limpa a SQL, essa escrita aqui que tá aqui de insert, né? Ele faz uma nova escrita e dá um open. Então, por isso que não sumiu na tela que nem aquela hora, tá, pessoal? Então, veja como é um pouquinho diferente essa inserção, né? Mas é tranquilo, tá? Então, essa aqui é uma maneira de nós inserirmos os dados em uma adquete, tá? Ou seja, dá um cadastro VSQL do DBGO, da paleta DBGO, que trabalha com o nosso banco de dados Data Access da Microsoft, tá? Então, você cria a tabela lá, a tabela no banco, e depois faz essa conexão, e aqui a gente trabalha com inserção, tá, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra você. A gente vai fazendo mais uns vídeos sobre o DBGO aqui, eu vou fazer mais alguns. Mas esse primeiro fica por aqui, beleza? Fica na inserção, então. E é um pouquinho mais trabalhoso, né? Você viu aqui, mas funciona tranquilo, beleza? É isso aí, então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau. Tchau.